A CIDADE NO BRASIL 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 Foi presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, do ICOMBR É professora do curso de especialização em arte e educação do Centro de Educação desde 2006 Foi gerente-geral do Instituto Arte na Escola de 2008 a 2010 Foi diretora do Museu Lazar Segal de 2002 a 2008 E implantou a área de ação educativa no Museu Lazar Segal em 1985, permanecendo como coordenadora da área até 2002 Só lembrando que a área de educação do Lazar Segal foi modelo e inspiração, acho que para tudo o que veio depois, aqui em São Paulo principalmente Então a gente deve muito a essa pessoa maravilhosa, que é a Denise Grinspoon Obrigada Eu vou precisar da ajuda do Pedro, ele está... Pedro, eu não estou conseguindo abrir aqui o PowerPoint Bom, enquanto o Pedro começa, eu também quero agradecer o convite É sempre um prazer estar nessa casa, na Bienal Que é um lugar, um espaço de formação de muita gente Não é só nós, só aqui, de nós que estamos na mesa Mas de centenas ou talvez milhares de pessoas Ao longo desse cinquentenário de existência Muitas pessoas passaram por aqui Seja como artistas, seja como monitores, seja como curadores E, sem dúvida, esse é um espaço privilegiado de formação Obrigada Como eu disse para vocês, como a Mila disse agora há pouco para vocês A minha experiência na Bienal, ela foi muito pontual Ela foi uma experiência que ocorreu numa edição Que foi a 27ª Mas eu, quando cheguei na Bienal Essa Bienal que teve a curadoria da Lisete Lanhado Eu vim com uma bagagem muito grande Que eu trazia de 20 anos de exercício de implantação e desenvolvimento Do setor educativo do Museu Lazar Segal O Museu Lazar Segal, em 1985, ele foi incorporado pelo IPHAN Hoje os museus do IPHAN todos estão no Ibram E foi nesse período que eu entrei no museu Então, nós tivemos dentro do museu Que nesse momento era dirigido pelo Maurício Segal Que era filho do Lazar Segal Nós tivemos a condição de fazer um trabalho de muita qualidade Porque uma das coisas que eu aprendi com o Maurício Segal É de que só há projeto educativo se houver vontade política da direção Isso foi uma coisa que eu aprendi E que eu acho que é a coisa mais clara Que eu observo em relação a todas as instituições Quer dizer, só há condição de desenvolvimento de um projeto educativo Se houver vontade política da direção Porque a coisa sempre que se corta num momento de crise É o projeto educativo Então, eu tive o privilégio de ter uma pessoa que tinha essa vontade política Para implantar esse trabalho E esse trabalho foi feito com muita pesquisa Com muita avaliação E foi possível, então, trazer para o projeto da Bienal Uma experiência grande que eu tinha adquirido ali Então, eu vou mostrar para vocês Como o tema desse seminário é em torno da curadoria Eu vou mostrar para vocês Como que eu estruturei esse projeto educativo da Bienal Pensando muito como sendo uma curadoria educativa Então, eu fui chamada pela Lisete Lanhado Como eu já disse a vocês Que tinha um corpo de seis co-curadores trabalhando com ela E eu participei de várias reuniões curatoriais Que começaram a ocorrer um ano antes da abertura da Bienal E, então, a primeira coisa que eu fiz Foi tentar olhar para os materiais existentes Que a Bienal tinha Então, uma das coisas que eu fui observar Era se existia alguma pesquisa de perfil de público E, de fato, existia, sim Uma pesquisa de perfil de público Das duas edições anteriores Da 26ª e da 25ª Encomendada pela própria presidência da Bienal Que demonstrava o seguinte 75% dos visitantes da Bienal Eram da classe A e B E me chamou a atenção Porque foi justamente a partir da 25ª e da 26ª Que começou a se discutir A importância de se colocar A gratuidade na Bienal Então, o que eu percebia Era que existia Na presidência da Bienal Naquele momento Vocês não sei o quanto acompanharam ou não Mas aquela gestão que estava na Bienal Acabou tendo uma crise muito grande Institucional Que gerou depois aquela Bienal Que o Ivo Mesquita fez do vazio Mas aquela gestão Era uma gestão Que vinha Trabalhando muito em torno de objetivos De patrocinadores Era uma Bienal deficitária E, enfim Não existia muito essa visão Da importância de um trabalho educativo Então, existia aí Uma situação que era bastante delicada Que era, por um lado A Bienal achava importante Achava um valor Que o público fosse da classe A e B Porque isso atraía patrocinadores Para a exibição das suas marcas Era essa concepção Que a presidência daquela gestão tinha E eu achava inconcebível Que uma Bienal gratuita Fosse majoritariamente visitada Por pessoas da classe A e B Então, eu justamente pensei Em tentar abrir Fiz uma série de pesquisas Enfim Tentar abrir um projeto Que pudesse chegar Nas classes C e D Então Foi uma discussão muito grande Que a gente teve Com o corpo de curadores E também Com as pessoas Que eu fui agregando No projeto E a gente foi Então Então A gente foi estruturar Estruturamos Esse projeto Em dois grandes blocos O primeiro bloco É o Bienal Escola E é justamente Sobre essa experiência Essa experiência Foi totalmente baseada No que eu trazia Da minha experiência No Museu Lazar Segal Foi um projeto Que eu já tinha Uma experiência Prévia enorme Sabia os caminhos Que tinham que ser percorridos Para fazer isso E o outro projeto Que era o projeto Que a gente chamou Programa Centro Periferia Como Viver Junto O título da Bienal Era Como Viver Junto E então Nós fizemos Toda a organização Nesses dois eixos Centrados nesses dois eixos Nesses dois eixos Que são nada mais Do que eixos Voltados para perfil Perfil de público Então um Que é o perfil de público Que é o mais usual Que todas as instituições fazem Que é o relacionamento Com as escolas E que isso pode ser feito De diversas maneiras Mas é um Digamos assim Um projeto básico E necessário E quase que vem junto Da implantação De um projeto educacional É quase que inconcebível Você pensar num projeto Institucional, educativo Que não incorpore Visitas de grupos De escolas Que tenha convênios Com secretarias Então isso Praticamente Eu entendo Que é uma coisa Que nasce junto E o projeto novo Que foi instituído Nessa nossa curadoria educativa Foi esse projeto Centro Periferia E dizer que por questões Não conceituais Mas por questões De gestão Da Bienal O tempo que levou Para eles liberarem O contrato Enfim Uma porção de coisa Aborrecimento Que não Acho que não é Nem bom A gente ficar gastando tempo Falar nisso Mas tudo saiu De última hora Também isso é um traço Da cultura brasileira Como a gente pode ver Com tudo que se faz Mas nós decidimos então Que deveríamos fazer Um material educativo Que servisse aos dois programas Então fizemos Um material educativo Que foi coordenado Espera um pouquinho É, isso Fizemos um material educativo Que foi coordenado Pela Valkyria Prates Esse material Tinha 24 pranchas De imagens De projetos De artistas Que iam estar expostos Obviamente Nem sempre O que eles expunham Tinha a ver Com a imagem Que nós disponibilizamos No material Porque Isso foi feito Com uma antecedência Que não dava Para fazer Exatamente Aquilo que foi A instalação Porque Um dos Quesitos Desta Exposição É de que Os trabalhos Fossem inéditos Então Muito do que nós Tínhamos como imagem Não eram exatamente Imagens Digamos Daquilo que foi Exatamente exposto Nós fizemos Um libreto Que acompanhou Esse material Que era onde Existiam as unidades Didáticas As orientações Didáticas Para cada imagem Existia Uma orientação E uma pasta Desenhada Para condicionar O material Uma pasta Para encaixar Porque as lâminas Eram soltas Foi feita Numa tiragem De 33 mil exemplares E o projeto Visual A programação visual Do material Tinha a mesma Orientação Do catálogo Do cartaz De todo o material Que foi Feito para a Bienal Como um todo O programa Bienal Escola Ele foi Dividido em vários eixos Primeiro tinha um eixo Que era o eixo De capacitação De professores Que foi Coordenado pela Anne Lima Que Trabalhou comigo Também muitos anos No Museu Lazar Segal E a Luciana Nobre Era assistente Da Anne Então No que que consistiu Esse trabalho Foi feita a seleção De docentes Reuniões O lançamento Do edital Preparação Do material Enfim E de agosto Ao outubro Foram ministrados 28 cursos Foram oito docentes Diferentes Que ministraram Aqui nesse Nesse lugar Onde nós estamos Agora Cursos de preparação Esses cursos Ocorreram Tinham oito horas De duração E ocorreram As quintas Sextas E sábados Aqui se chamava Antes porão das artes Eu acho que não chama mais Lounge 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 Bienal Um nome mais Moderninho É porque porão Tem uma conotação Meio ruim De lugar Meio Enfim Então Só para vocês Terem uma ideia Os professores Aqui Eu acho que é o Tiago Honório Que está ministrando Aqui Uma aula Os professores Faziam Tanto o uso Do material Propriamente Dito Como Atividades Práticas De experimentação De vivência Em torno de Propostas De instalação Que tinham Pertinência Com a gênese De algum trabalho Que ia ser feito Aqui na Bienal Bom Então Só para vocês Terem uma ideia Dos números Foram 817 Professores Atendidos Sempre Com o objetivo De priorizar As escolas Públicas Então Foram 52% De estaduais 24% De municipais 11% De particulares E esses outros São pessoas Que não são Exatamente De professores Mas educadores De museus De instituições Culturais E nós também Fizemos uma coisa Baseada Que já na experiência Que tinha sido Bem sucedida Na Bienal Que a Mila Trabalhou Que foi a 24ª Que foi Esse lugar De recurso De apoio Ao professor Que foi Dentro do arquivo Da Bienal E que tinha O objetivo De poder Um professor Que não pôde Participar Do curso De capacitação Queria usar O material Ele tinha como Participar Desses Encontros De discussão Então vocês Podem ver A pessoa Que está Deixa eu ver Se eu vou conseguir Essa daqui É a Valkyria Prats Quem foi Que organizou O material Então ela recebeu O pessoal E também Aqui Isso que vocês Estão vendo Aqui É a contracapa Do material Que ela abrindo Virava um pôster Ela era a capa Que cobria O material Eu acho que eu andei Para trás Tá Então Eu vou falar Do Do curso Peraí Eu vou fazer o seguinte Antes de falar Disso aqui Bom Teve também Dentro do programa Museu Escola Teve essa Teve Dentro desse programa Bienal Escola Tinha dois eixos Um que era O de mediação Formação de mediadores Que foi coordenado Que foi coordenado Pela Cristiana Moraes E pelo Claudinei Roberto Que também tinham Uma série De Supervisores Dez Supervisores Que faziam Esse trabalho De ajudar A formar Os turnos Porque Nós fizemos Uma seleção Recebemos 700 currículos Foram selecionados 200 Desses 200 60% Eram estudantes Por que isso? Não era porque Exatamente O que nós gostaríamos Mas era uma condição De contratação Que eles fossem estudantes Porque eles foram Contratados Como estagiários Isso era uma condição Que a Bienal Nos impunha Por questões Orçamentárias Então nós tivemos Gente Que veio De São Paulo De Belo Horizonte De Santa Maria De Fortaleza E de Recife Isso só para dar Uma ideia para vocês Daquilo que Reforça O que eu falei Inicialmente Da importância Da Bienal Como um espaço Formador Que tem gente Que vem De longe Com o objetivo De ser Mediador De trabalhar Na Bienal Como um espaço De aprendizado Vem aqui Se hospeda Em residências Estudantis E se esforça Para poder passar Por essa experiência E isso não foi Uma coisa peculiar Desta Bienal Acontece em todas As Bienais Tem gente Que vem do Brasil Inteiro E se submete A isso Porque quer Passar Por essa experiência Bom O curso De formação Foi um curso Com 80 horas Foi um curso Bastante grande Ele Foi um curso Que teve A ideia Também De ser um curso Multidisciplinar Nós envolvemos Nesses cursos Nós envolvemos Bastante participação Dos curadores Os curadores Que residiam Em São Paulo Todos eles Participaram Disso E Também chamamos Outros palestrantes Como críticos de arte Cientistas sociais Educadores Enfim Foi um curso Que ocorreu Na Galeria Olido Com uma parceria Que nós fizemos Com a Secretaria De Educação Municipal Com a Secretaria De Cultura Municipal E Aconteceu Em dois turnos De manhã E à noite Porque nós não tínhamos Disponibilidade de uso Desse espaço aqui Para isso E também tinha Um lado Bom Que era Estar no centro Da cidade de São Paulo Então isso Foi uma coisa boa Que nos Facilitou muito Em termos de Condução Transporte Das pessoas Que frequentavam Porque vocês viram Hoje Um pouco difícil Aqui A questão de locomoção O acesso é tudo longe Para comer Enfim Então Estar no centro Também foi muito bom Ter feito Esse curso Todo De formação De capacitação Lá na Galeria Olido Bom Foram dez Supervisores Como eu já disse Mas para chegar em dez Nós selecionamos 120 mediadores Fizemos uma parceria Com o CEE Que é esse centro Instituto Empresa Escola Que é Esse negócio De estágio Uma parceria Com a FAAP Também Que também Cedeu Alguns Dos seus alunos E Também Nós tínhamos Uma demanda Para ter um grupo Que a presidência Chamava de Atendimento VIPs Que era de pessoas Que falavam Outras línguas Que tinha Que atender Gente De outros países Enfim Então tinha que ter Também nesse grupo Um perfil De algumas pessoas Que falassem Idiomas Além do português Nós fizemos Que foi uma novidade Criar um software Criamos um software De agendamento Que antes O agendamento Ele Era feito De uma maneira Um pouco Era terceirizado Por uma empresa De marketing De telemarketing E nós achamos Que isso seria Primeiro Que ia diminuir Muito o custo E segundo Que íamos ter Muito mais condição De controle Do agendamento Fazendo isso Internamente Então isso também Foi uma atividade Que nós fizemos Nem sei Depois se houve Proveito disso Ou não Mas enfim Foi uma coisa Que foi Que foi feito Então nós Tínhamos a condição De ofertar 84 Agendamentos Por dia Porque o atendimento Às vezes Eram simultâneos No mesmo horário Tinha 4, 5 grupos E de hora em hora Então era possível Fazer uma quantidade Grande de agendamento E as visitas Elas foram Divididas em dois Tipos de visitas Visitas espontâneas E visitas agendadas As visitas espontâneas Eram aquelas Que os grupos Chegavam sem agendamento Como acontece Em qualquer instituição Mas na Bienal Mais ainda Nos museus Acontece menos isso Em geral Nos museus Costuma-se agendar Mas na Bienal Acontece muito isso Um grupo Chega E quer Um acompanhamento Então nós Tínhamos Esses dois Tipos De Agendamento Uma coisa Que Quando eu falo Para vocês Que teve um viés Curatorial Importante Nessa escolha As Bienais Anteriores A essa Que eu coordenei Elas já tinham Também implantado Dentro das suas áreas Educativas Um atendimento Mais estruturado E mais organizado Para pessoas com deficiências Nós decidimos Que Como Aquele velho problema Você tem Um recurso Pequeno Para dar conta De uma quantidade X de atendimentos Enfim Tem que organizar Estruturar E nós Achamos Que seria melhor Fazer E tomamos O partido De fazer O projeto Centro Periferia Mais fortalecido Do que Fazer um projeto De atendimento Com Pessoas Com necessidades Especiais Mas nós Usamos Dentro da nossa equipe Nós tínhamos Pessoas que tinham Essa experiência E que puderam Fazer Esses atendimentos Puderam Inclusive Ajudar Os mediadores A como Atendê-los Então nós fizemos Uma coisa Digamos Entre aspas Assim caseira Nesse aspecto De atendimento Para esse tipo De grupo Não fizemos Um programa Especial Como houve Em outras bienais Acho que Na 24ª Com certeza Foi inaugural Na 24ª Esse projeto De inclusão De pessoas Com deficiência E que Tem uma Grande especialista Que é a Amanda Tojal Que implantou Esse trabalho Inicialmente No MAC Depois foi Para a Pinacoteca Hoje ela é uma Consultora Que dá consultorias No Brasil inteiro E que É uma grande amiga Tenho um enorme Respeito por ela Uma admiração Muito grande Ela me cobrou Como você não vai Fazer isso Na Bienal Falei Olha Esse ano Nós tomamos Um partido Um partido Curatorial Que é Olha A inclusão Vai ser Por um Outro viés Vai ser Um viés Sociocultural Econômico E não Este Que é o mais comum Que a gente Tem visto Nos programas Educativos Eu admiti Que não tinha Condições De a gente Fazer Tudo Organizar Esses programas Do jeito Ideal Como nós gostaríamos Porque Realmente As dificuldades Orçamentárias Eram enormes Não tinha Os recursos Não chegavam A gente programava Enfim Coisas que Também não quero Ficar fazendo Lamento E Para o público Que foi o público Que Que foi chamado De VIP Que essas pessoas Que falavam Outras línguas Nós tínhamos Seis mediadores Que eram fluentes Em inglês Francês Alemão E russo Mas eles Atenderam Também Pessoas Escolas Eles eram Os mediadores Que estavam Dentro do grupo E eles Quando tínhamos Uma necessidade De um atendimento De língua estrangeira Eles eram destacados Mas eles Atuavam Dentro do grupo Como um todo Bom Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar Agora eu vou voltar Lá para Aquele outro Tá bom Então Eu vou explicar Um pouquinho Como é que foi Isso aqui é o mapa Da cidade de São Paulo Vocês são do interior De São Paulo? Todos? Não? Alguns são daqui Da cidade? Quem é da cidade Pode levantar a mão? A maioria daqui Quem é do interior De São Paulo? Ah não Estou enganada Me enganei É do interior É a maioria Mas enfim Tem alguém de outro estado? Não De Chile Argentina Argentina Portugal Que bom Então Então Nós Quando eu chamei o Guilherme Teixeira Ele veio junto com a Priscila Oquino Que também Tinha uma experiência Muito grande nisso O Guilherme Ele tinha sido O coordenador De um dos Céus Vocês sabem Todos sabem o que é Céus Ou vale uma pequena explicação Centro de Educação Unificada Foi um projeto da Marta Suplicy De levar para as periferias de São Paulo Escolas Totalmente equipadas Que não fossem só escolas Mas que se constituíssem como centros culturais Com teatros Com centros esportivos Enfim A ideia é baseada lá no Brizola Que fez o CIEP Que era aquela ideia de educação integral De ficar o tempo integral na escola E que a escola pudesse também oferecer Serviços Que pudessem complementar Para a educação formal Então, esses céus Eles foram construídos Em todos esses pontinhos azuis Que vocês veem no mapa Está muito pequenininho? Dá para ver? Dá Então, todos esses pontos azuis São pontos que... Onde existem céus E nós decidimos, então, fazer No céu Aricanduva No Parque São Carlos E na Vila Atlântica Vila Atlântica Que é o número 20 O número 20 é esse aqui Esse mais na zona oeste Esses dois aqui Na zona leste Nós ficamos muito tempo discutindo Se nós devíamos fazer mais A periferia ou mais ao centro Então, o argumento Que tanto o Guilherme Quanto a Priscila Usaram e que me convenceram Era de que Existe um movimento Muito maior Dessas pessoas Que vão em direção Ao centro Do que do centro Para a periferia Mas o nosso projeto Ele se chamou Centro Periferia Que era justamente A ideia De nós sairmos Daqui dessa área Onde está a Bienal E irmos para a periferia Fazer um trabalho De formação Das pessoas E as pessoas Voltarem Para visitarem a Bienal A ideia era Fazer um trabalho De sensibilização De formação De convencimento E basicamente Mostrar do que se trata a Bienal Porque se a Bienal É gratuita E eles não vêm Eles não vêm Porque existe Uma barreira simbólica Uma dificuldade De entender O que é a Bienal Enfim Então Nós optamos Por fazer isso E aqui tem um pontinho Que está marcado Que é o Jamaque Que é o Jardim Miriam Arte Clube Que é um grupo Um coletivo Organizado pela artista Mônica Nador A Mônica Foi uma artista Que expôs aqui na Bienal E que uma das pessoas Que era assistente dela No ateliê Onde ela acabou Indo morar E viver Enfim Era uma das nossas Mediadores Mediadoras Então Nós criamos um grupo Especial De mediadores Para trabalhar Nesse projeto Que a gente Chamou Também Por orientação Da Gabriela Aydar Que é uma Talvez Uma das Maiores especialistas No Brasil Nesse campo Ela trabalha Na Pinacoteca Com a Mila Colega da Mila E nós chamamos A Gabriela Aydar Para nos fazer Uma consultoria E fizemos Então a formação A seleção Desses educadores Acabamos Selecionando Oito Depois Esses oito Foram Eles participaram De toda Essa formação Que os mediadores Também passaram Além disso Eles ainda tiveram Essa outra Formação Com a Gabriela Aydar Mas nós também Priorizamos Aqueles que já tinham Tido Essa experiência Prévia De alguma Experiência Como educador Social E desses Oito Ficamos Com cinco Então Eles fizeram Além de Ter feito Trabalho Nessas Nos Céus Eles também tinham Conhecimento Prévio De algumas ONGs Que facilitaram A entrada Para a divulgação Do projeto E ocorreram 91 encontros Presenciais Na periferia Com quase 1.200 Participantes Foram 20 grupos Organizados Que visitaram A Bienal Com 460 Participantes Bom, aí já começa A ter o problema Do que não foi cumprido Porque A nossa ideia E o comprometimento Que havia Era de que Nós íamos Oferecer transporte Para esses grupos Virem E o transporte Não foi oferecido Então Teve esse problema Todo Que foi um problema Da crise institucional Que a Bienal Vinha vivendo Naquele período Não Não foi possível Oferecer ônibus Então se nós Tivéssemos a condição De oferecer transporte Esse número De visitantes Ia ser Muitíssimo maior Então aqui Vocês estão vendo A Gabriela A Gabriela Essa aqui Opa Perdão Essa aqui É a Gabriela Aidar Com o grupo De Educadores Sociais Aqui Nós estamos Fazendo planejamento Discutindo Enfim Estão andando para trás Bom A capacitação Eles Como eu disse para vocês Essa é uma situação De capacitação De mediadores Que nós tivemos lá Na galeria Olido E quem está falando com eles É a Lisete Lanhado Então Os nossos educadores Sociais Todos estiveram Inseridos Ou no grupo Da manhã Ou no grupo Da noite Mas também tiveram Essa formação De 80 horas Muitos deles Não tinham Muita vivência Com arte Especificamente Com artes visuais E arte contemporânea Então foi realmente Importante Essa formação Então aqui É uma reunião Que nós tivemos Também aqui Nesse espaço Numa dessas salas Aqui de baixo Aqui Eles participando Também do curso Para professores Que acontecia Que eu já mostrei Anteriormente Para vocês Aqui é um exemplo Que eu vou mostrar Para vocês Que aconteceu Numa parceria Entre o Céu Alvarenga E o Jamaque Então Vocês estão vendo Que existem Pranchas na mesa Existem pranchas No chão Essas são pranchas Do nosso material educativo E esse é um grupo De senhoras Que participava lá De um encontro De ONG E o trabalho Que foi desenvolvido Com elas Que elas selecionaram Das pranchas existentes Elas selecionaram Fazer um trabalho Com o material Da Laura A partir do material Da artista Laura Lima Essa prancha Ela é uma prancha Que mostra um pouco Do que se trata A gênese Desse trabalho Da Laura A Laura Ela propôs Um ambiente Não sei se vocês Tiveram oportunidade Ou não De visitar Essa Bienal E especialmente Esse espaço Da Laura Que era no térreo Ela propunha Uma série De vestimentas A instalação dela Se chamava Costumes Costumes tem duplo sentido Que em inglês É costumes Quer dizer roupa Mas também Costumes Quer dizer hábitos Então ela propunha Ela propunha Com materiais Que ela criou Objetos Que ela criou Vestimentas Que ela criou Quase que uma Impossibilidade De gestos Naturais Do nosso corpo Então Todos nós Vestimos roupas Que são feitas Para que Nossos movimentos Não se impeçam Eu estou hoje Vestindo uma blusa Que não me impede De mexer meus braços Uma calça Que não me impede De mexer minhas pernas Um sapato Que não me impede De mexer meus pés Enfim E a Laura Propunha justamente Vestimentas Que Dessem Um certo impedimento Ao movimento Natural do corpo E que Pudessem fazer Com que as pessoas Tivessem uma sensação De que o corpo Podia ser Como um animal Um corpo Que tinha um rabo Comprido Uma extensão Prolongada De um braço Alguma coisa assim Então Aqui tem dois Um exemplo De crianças Vestindo aí Esses materiais Da Laura Mas a oficina Foi feita Com Obviamente Não foi com o mesmo Material Que era um material Mais difícil De se obter Que era aquele Material de plástico Mais resistente E vocês estão vendo aí Que elas estão Construindo objetos Muitas Não conseguiram Entender a gênese Do trabalho De que o objeto Ele deveria ter Esse sentido De ser um prolongamento Do corpo De impedir O curso natural Do movimento Então fizeram Quase que Objetos De adorno Como se fossem Fantasias Chapéus E coisas assim Mas teve um trabalho Muito curioso Dessa senhora aqui Eu acho que ela Entendeu A gênese Do trabalho Fez um Quase que um Escudo Para o braço Uma coisa Que tampava A orelha Isso é um pouco A compreensão Da gênese Do trabalho Da Laura E também tinha Como eu falei Para vocês Aquelas que entenderam A coisa mais Como um adorno Então Esse trabalho Todo É um trabalho Que foi um trabalho De estímulo De preparação Para a visita E óbvio Que depois Elas visitaram O espaço Da Laura E puderam Experimentar Aqueles materiais E sentido Que se tratava Essa é uma experiência Que a gente sabe Que precisaria ser repetida Continuada Que não foi o caso Não houve condição De ter Tido Tempo E condições Para esse desenvolvimento Então Uma das coisas Que eu Falava muito Quando Fiz esse trabalho Era de que A importância De ter um projeto Continuado De educação Na Bienal Para que Essas coisas Não tivessem Que ser interrompidas Então Ao terminar Uma Bienal Entre Esse Bienal Entre dois anos Que existe Entre uma Bienal E outra Não são dois anos vazios Porque um ano antes Já começam As reuniões curatoriais Então se existe Como existe Hoje Com a coordenação Da Estela Barbieri E acho que a Carol Vai ter condição De falar um pouco Disso para vocês Existe uma condição De continuidade Existe uma condição De avaliação Disso tudo Quer dizer Esse trabalho Foi um trabalho Que a gente tem Muita clareza De que ele foi pontual De que ele não teve Continuidade Ele foi o que deu Para fazer Dentro das condições Institucionais Que aquela Bienal Oferecia naquele momento Mas ele foi Muito mais Um gesto Político De dar ênfase A um determinado segmento Da sociedade Que não recebia Condição de voz E de construção De narrativas E de visitas Preparatórias Nada disso Então esse foi O contexto Da curadoria educativa Da vigésima sexta Terminei em cima da hora Deu tempo Se vocês quiserem Me mandar algum e-mail Enfim Se não der tempo Depois da gente conversar E quiserem trocar ideias Enfim Fazer perguntas Esse é o meu contato Obrigado